O Mype Cards está com uma grande promoção para novos usuários. Na sua primeira compra acima de R$100, você pode usar o cupom ZUBA20 para ganhar R$20 de desconto nessa sua compra. Então conheça o Mype Cards, onde você pode encontrar todos os card games. Acesse o link na descrição e saiba mais. Oi, eu sou o Zuby e hoje trago para vocês aqui mais um vídeo de Dual Links, dessa vez para a gente falar sobre cartas que tiveram modificação no database do jogo. Ou seja, são cartas que estão próximas para chegar aí no Dual Links, né? Pode ser que elas cheguem nesse mês ou no próximo mês, a gente ainda não sabe, não tem uma confirmação, mas essas cartas aqui estão próximas de chegarem no jogo, né? E temos suportes muito, muito bons aqui, né? Temos os novos Gaias aqui para dar suporte para o estrutural, principalmente a Maldição do Dragão Nova, né? Que é uma das principais cartas e não existia no Dual Links, agora existe. Assim como a Tartaruga Catapulta, também temos aqui Evolzar, suporte para muitos decks que estão no jogo já, né? E também Dogmática, o que vai ser muito interessante esse formato. Então vamos começar aqui falando de carta por carta, Alice, Lady of Lament. Se eu não me engano, não tem nenhuma Dama da Lamentação no Dual Links, né? Tem a Lilith, talvez, eu acho que nem a Lilith está no Dual Links. Então seria legal viesse outras Dama da Lamentação, né? Para ela poder invocar, apesar que ela pode invocar ela mesma. Ela recebe suporte de armadilha, né? Você pode banir uma armadilha do seu cemitério ou mão para invocar ela por especial. E se ela for tributada ou se ela for destruída por um card do oponente, você adiciona um monstro demônio com ataque e defesa igual a 2.000 do seu deck à sua mão, né? Exceto ela mesma. Todas as Lades vão dar essa combinação 2.000, né? O ataque e a defesa dela vai dar combinações de 2.000. Fora que existem outros cards aí que tem combinação de 2.000 também. Aí temos aqui a Artilharia Tartaruga Catapulta, que é um suporte excelente para a Gaia, porque você tributa ela para invocar ou Gaia, que é o de nível 7 novo, ou invocar um dragão de nível 5, né? Então você invoca os dois principais cards. Se você estiver precisando do dragão, você invoca o dragão. Se você estiver precisando do Gaia, você invoca o Gaia. Fora que o dragão novo que vai chegar é que é a Maldição do Dragão, Dragão Amaldiçoado, que é uma carta muito, muito importante para a estratégia desse novo Gaia e ela não existia no Duel Links. Está chegando aí agora. Quando ela é invocada normal e especial, você adiciona uma Magia ou Armadilha que menciona o Gaia. Então você pode adicionar a Magia de Fusão. Se você já tiver a Magia de Fusão, pode adicionar a Magia de Campo. Então esse cara aqui é muito, muito importante para a estratégia do deck. O deck vai ficar muito melhor, absurdamente melhor, por causa aqui da Maldição do Dragão. Só que é um deck estrutural e precisa dos três Gaias, então você vai ter que gastar um pouquinho ali se não tiver bilhete para isso, né? E se ela for enviada do campo para o cemitério, você pode escolher um Gaia Matador de Dragões na sua zona de campo, negar os efeitos de todos os monstros do oponente com ataque menor que o Gaia que você escolheu, né? E geralmente ele entra com 5.200 de ataque, então vai negar ali a mesa inteira do oponente quase sempre, né? Aí temos aqui a nova fusão, que é a Curse of Dragon, The Magical Knight Dragon, né? O Maldição do Dragão, Cavaleiro Mágico do Dragão, que precisa de um monstro guerreiro e um dragão de nível 5, um Gaia e uma Maldição do Dragão. Se esse card for invocado por fusão, você escolhe uma magia no cemitério que especifique o Gaia e adiciona de volta a sua mão. Então você usa fusão para fazer ela e depois recupera fusão para fazer outra fusão, né? E se você for fazer fusão de um monstro dragão de nível 7 ou mais, que é o Gaia campeão, né? Você pode banir os materiais do cemitério. Então essa carta aqui também é excelente para dar presença de campo, para você conseguir fazer outras invocações depois, né? Depende da skill também do Gaia, né? Mas você consegue avançar ainda mais seu jogo, né? As três cartas são excelentes e vão ter um impacto significativo no deck do Gaia, que vai ficar muito, muito melhor. Aí temos aqui o DD Assault Carrier, que é um cara que não é tão interessante aí. Não é absurdo, mas é um monstro nível 8, 2 e 500, que dependendo do deck pode ser interessante, que tem que ser exato os três cards banidos. Aí tem aqui a fusão do Mago Negro, que é a mais insana para dar OTK, né? Se ele ataca um monstro em defesa da perfurante, uma vez por turno, quando o monstro do oponente... Quando ele destruiu o monstro do oponente em batalha, você infinige dano a seu oponente igual ataque do monstro destruído. No caso do Duel Links, metade do ataque. E se esse card for destruído, você invoca para o especial ou o Mago Negro ou Gaia campeão da sua mão, deck, extra deck e ou cemitério. Pode ser que tenha uma nova skill no jogo que junte o Gaia com o Mago Negro para facilitar a invocação desse cara que meteu o Mago Negro lá no meio. Só que aí, então, a skill teria que ajudar nisso aí, né? Mas é um monstro muito, muito bom para dar OTK. Aí temos aqui o Capaptera. Dino Lutador já está no jogo, então recebendo novo suporte. Talvez seja um evento, né? Um evento ali do Vrens, talvez, né? O evento lá do Gore. Não sabemos ainda, porque ela está bem isolada aqui, né? Se o seu oponente controla mais monstros que você, você pode escolher um monstro que o seu oponente controla e enviar para o cemitério. E se ele for usado como matéria link para a invocação de um link de Dino Lutador, você pode ativar esse efeito. O monstro vai ganhar mil de ataque até o final do turno. É um monstro legal, um monstro bom, né? Uma remoção ali interessante. Mas aí, o deck de Dino Lutador precisa de muito mais do que isso. Talvez venham mais cartas. E aqui, Dogmática, né? Dogmática recebendo três novas cartas aqui inicialmente. Pode ser que tenha mais. Eu já fiz um vídeo falando sobre outras cartas Dogmática que poderiam vir ali no jogo a qualquer momento. Mas essas três aqui, as duas principais estão aqui, né? A Eclésia e aqui a Punição Dogmática, né? A Eclésia, quando ela é invocada por Normal Especial, você adiciona um card Dogmática para a sua mão. Se um monstro for invocado por Especial do Estradec, você pode invocá-la por Especial da mão. Todos Dogmática tem a ser feita aí. Se tiver um monstro invocado por Especial do Estradec, eles entram por Especial. Ela não pode ser destruída em batalha por monstros invocados por Especial do Estradec. E ela é o principal buscador starter aí. E pode funcionar muito bem como a Engine, já que ela busca Punição Dogmática. Você envia um monstro do seu Estradec com um ataque igual ou maior que um monstro no campo que você escolheu ali do oponente para destruir ele, né? E depois disso, você não pode fazer Especial do Estradec, por isso que tem umas jogadinhas anti-meta. Ou você usa isso aqui na vez do oponente, como acontece na maioria das vezes, né? Então você envia um monstro do Estradec com um ataque igual ou maior que um monstro que você quer destruir e destruir o monstro. E no Dual Links tem os fósseis, né? Os fósseis, tem a Arauto também, mas principalmente os fósseis que ativam efeitos no cemitério, né? Então isso é uma vantagem a mais aí para você fazer, já que você consegue fazer duas interações muitas vezes. Ainda não tem a NX, né? Que seria o principal alvo para enviar para o cemitério. Mas tem a Arauto para a deck de ritual, né? E vai depender aí de como vai funcionar o Dual Links no formato, né? Mas tem muitas cartas interessantes para você enviar para o Estradec e se aproveitar desse envio do Estradec, além de destruir a carta do oponente. Tem o Evolzar aqui, que me surpreendeu. Vai vir os dois, o Lius e o Follis. O Follis, se ele for se destruindo em batalha, você pode tributar um Réptil ou Dinossauro no lugar, né? Se ele for invocar um normal especial, você pode invocar um monstro e voltar ali do sua mão ou cemitério com a face para baixo em posição de defesa. E durante a Main Phase, ele pode setar a Evo Force ou Evo Instante diretamente do seu deck no campo, né? E tem o Lius aqui, que é bem melhor se ele for invocado por invocação especial. Você pode baixar a Ponte Evolucionária ou a Evo Singularidade, que é uma das principais cartas do deck, diretamente aí do seu deck, né? E durante a Main Phase, se você controla esse card invocado por normal especial por um efeito de um monstro de fogo ou o Trevolzar, no caso do Dual Links, né? Você pode enviar um monstro Réptil ou Dinossauro de Fogo do seu deck para o cemitério e fazer com que dois monstros no campo se tornem do mesmo tipo que o monstro que você enviou. Por que você quer isso? Porque ele facilita fazer os Evolzar, né? Os Evolzar necessitam que você tenha monstros Dinossauro. Isso até a chegada aqui do Lars. O Lars permite que você use qualquer dois monstros de nível 6 para fazer ele, né? Ele é uma negação de card. Um card ativado no campo, ele pode dar alvo e negar, só que ele tem que desassociar duas matérias. Se você tiver Réptil, Dinossauro nele como matéria, ao invés de desassociar duas para negar, você vai desassociar só uma. Então, em decks de Dinossauro e Réptil, ele nega duas vezes. Nos outros decks, ele nega só uma vez, mas é uma carta genérica aí para decks de nível 6. Aí temos aqui o Cyclops, que não é uma carta tão interessante assim, né? Não vai ter grandes interferências no competitivo do jogo. Pelo menos eu acho que não, apesar que isso é um trovão regulador. Temos aqui o Invasivo Alien Space, que também não é uma carta com grande impacto assim, né? Só se as magias de campo forem mais presentes, aí ele vai ser um card até que interessante, se nos próximos formatos as magias de campo forem mais presentes, né? Temos aqui o Jurassic Impact, também aquelas cartas normais que a galera não vai usar tanto assim, né? Loop of Destruction, isso aqui já vai ser uma carta que pode ser usada naqueles decks de dano, né? Naqueles decks de Burn. Esse card se torna o Anel da Destruição. Uma vez por turno, se o monstro foi destruído por efeito de card, você escolhe o monstro no campo, destrói ele e causa 500 de dano a cada jogador, né? Então você dá o Anel da Destruição, destrói o monstro do oponente e ainda destrói outro monstro, causando um danozinho ali, só que nos dois, né? Também é uma carta que vai jogar só nesses decks, né? E tem Monster Assortment. Você revela um monstro normal no seu deck, um monstro de efeito, como esse tipo, atributo e nível, escolhe um deles aleatoriamente pra pôr na mão, né? Seu oponente escolhe. Não é uma carta que eu acho interessante, né? Tem aqui o Dogmarry, que também é daquelas cartas igual o Cão Marrom, não vai ter grande impacto competitivo. Pharaonic Guardiãs Phoenix, essa carta aqui é legal, é um dos decks que eu gosto, é o Guardiãs Phoenix, né? Que é aquele deck de ficar virando pra baixo e virando pra cima e fazendo interações, mas também não vai ser competitivo. Dito isso, eu vou montar esse deck, com certeza. Eu acho que o Exod está no Duel Link, né? Que é o principal monstro esfinge aí que vira pra baixo e vira pra cima pra dar interações. Ele também interage com os monstros do Anubis, né? As esfinges do Anubis, mas nada competitivamente falando, né? Tem aqui o Raging Storm, Belfort Nuno. É um monstro ritual que quando o oponente declara um ataque, você pode descartar ele pra negar o ataque. Index de ritual no Duel Links, isso pode ser interessante. E ele tem um efeito rápido no campo, que você pode escolher um monstro que o oponente controla e retornar ele pra mão. E então você retorna esse card pra mão também, né? É um ritual interessante, é da família ali dos Sauravas. Os Sauravas não tem no Duel Links, mas é interação interessante, é uma negação pra decks de ritual. Talvez ele veja alguma casinha aí, não seja agora no futuro. No Xenobird, o Xenobird ele jogaria muito bem. Aí aqui tem as Flechas Vermelhas, que era pra ser um suporte de Sky Striker, mas não leva o nome Sky Striker. Então, simplesmente a galera ignora. Agora, ramificações reptilianas, essa carta aqui é boa, hein? Você envia um card da sua mão pro cemitério pra ativar os dois efeitos em sequência. Adicionar um monstro reptilianas do seu deck à sua mão, e adicionar uma magia ou armadilha reptilianas do seu deck à sua mão, e mudar o ataque de um monstro que o oponente controla pra zero. Essa carta é absurda, essa carta é muito forte, muda bastante aí o deck de reptilianas no Duel Links. Eu acho que agora o deck lá de reptil vai ficar muito melhor, mais interessante, né? E por que veio a magia de campo, né? Você escolhe um monstro com zero de ataque e um monstro tipo reptil no seu cemitério. Você destrói aquele monstro com zero de ataque, geralmente do oponente que você vai zerar, né? E invoca por especial o reptil de trevas do seu cemitério. Se o oponente ativar o efeito de monstro, você pode escolher um monstro com zero de ataque e tomar o controle dele. Então, você invoca por especial um monstro reptil com zero de ataque e defesa no campo do oponente. Você rouba o monstro do oponente, você renasce monstro, você destrói monstro. Essas duas cartas aqui combinadas são muito boas. Aqui também vem o Scar of Vendred, que é uma carta excelente para o Vendred se vier a nova magia de ritual, que permite invocar ele no campo e fazer a invocação ritual usando esse monstro que você invocou diretamente do deck, né? Mas vamos aguardar para ver se vai vir a magia. De qualquer forma, esse cara é bom, né? Porque se ele for enviado para o cemitério, você adiciona uma magia ou armadilha Vendred do seu deck à sua mão. E se ele for no campo tributado, você pode banir um outro monstro zumbi e invocar ele por especial de volta no campo, né? Então, ele é o monstro que está sempre voltando, ele é o Nemesis do Resident Evil. A Rose chegando, né? Para dar ainda mais suporte para a Sky Striker. Quem pegou a Sky Striker na última box vai continuar recebendo suporte. Então, a Rose está chegando aí. Ela é um extender que o deck precisa muito, né? Então, você vai ganhar um monstro a mais para fazer suas jogadas links. Se vier a Zeke também, aí o deck vai ficar absurdo. Mas a Rose já é o suficiente para deixar o deck excelente. Vai vir também mais uma manobra aqui, né? Se você não controla monstro na zona principal, você escolhe um monstro Sky Striker no seu cemitério e adiciona de volta à sua mão. Se você tiver três ou mais magias, você pode invocar ele por especial imediatamente, né? Então, você adiciona para a mão. Se você tiver três magias, invoca por especial. Se você não tiver, fica ali na mão, né? Então, pode ser interessante, apesar que você quer o Ray no cemitério. Mas, dependendo ali da situação, pode ser muito importante usar essa carta pelo menos uma cópiazinha. A Rose, com certeza, vai entrar no deck. Aí, temos aqui o Slower Swallow, que é um suporte excelente para todos os decks que invocam o mesmo nível, né? Se você tem dois ou mais monstros com o mesmo nível no campo, você pode invocar ele por especial. Aí, depois, você pode tributar ele para fazer duas compras na sua próxima fase de compra, né? Tá certo que é para deck Santimento, para deck que conseguem segurar o jogo, mas ele dá suporte para todo mundo que tenha nível igual. A Espiral de Charge é outro suporte excelente para o Gaia, né? Se você controla o Gaia Matador de Dragões, seu oponente só pode escolher ele como alvo de ataque. Ele tem cinco e tanto de ataque e vai ganhando ataque, né? E quando um ataque for declarado envolvendo o Gaia Matador de Dragão, você pode escolher um card no campo e destruir. Aqui, você pode atacar e destruir um card do oponente também. Tem a Espiral Reborn, que pode invocar um dragão de nível 7 ao menos no cemitério. Se for o Gaia, seu oponente não pode escolher ele como alvo e ele não vai poder ser destruído em batalha. Também excelente card para o Gaia. Aí, tem aqui a Sunlight Sentinel, que é uma carta aí interessante. Você pode baixar ela na zona de magias e armadilhas, isso pode ser relevante no futuro. E durante a sua próxima fase de apoio, depois que você baixou esse card e ele foi destruído e enviado para o cemitério, você pode invocar ele por especial, destruindo todos os monstros na coluna onde você invocou ele. É uma jogada chata, complicada, mas é engraçadinho, né? Aí, temos aqui a Trap Tracks. Essa carta aqui é boa, né? Você escolhe um monstro que você controla, destrói ele e baixa uma armadilha normal diretamente do seu deck, que pode ser ativada no turno. Qualquer armadilha normal você vai poder ativar no mesmo turno que você baixou pelo efeito da Trap Tracks. Você precisa destruir um card no campo, mas está vindo aqui as Lades of Lament, pode ser suportes interessantes ali. Vai ser interessante ver esse formato aí de volta, dando valor às armadilhas, né? Vampire Ghost é o melhor monstro vampiro já feito, né? Se ele for invocado para o normal, você pode enviar um outro vampiro da sua mão, o campo com a face para cima, para o cemitério, lembrando que os menorzinhos familiares lá conseguem se beneficiar disso, né? Voltando do cemitério. E então você pode adicionar um monstro vampiro do seu deck para a sua mão, e depois você ainda envia um monstro vampiro do seu deck para o cemitério. Então se você manda um familiar, você envia outro familiar, adicione um vampiro para a mão. E durante a main face você pode banir esse card do seu cemitério, pagar 500 pontos de vida, e depois fazer uma invocação normal adicional de um monstro vampiro, que é excelente. Outro vendred aqui é o Scavenger, que é um excelente ritual também. Durante a main face você pode tributar um outro monstro zumbi, ele vai ganhar um ataque igual ao ataque original do monstro zumbi. E se você controla o Reven Doho, né? O assassino e esse card está no cemitério, você pode invocar ele para o especial do cemitério, mas ban quando deixar o campo. É o cara para dar o TK. Tem que ver se vai vir a magia de ritual que permite você invocar matéria diretamente do deck para fazer ritual, né? E o Wind Witch também chegando, né? Então talvez teremos o evento aí de mais um personagem importante para a história do Arc 5, né? A Ruin pode estar chegando aí no Dual Lynx, né? O Wind Witch é conhecido por ter uma mecânica que facilita a invocação de monstros sincro de vento, e quem é de sincro de vento que já está no jogo? Temos o Asas de Cristal e temos o Asas Transparente, né? O deck é mais conhecido por fazer o Asas de Cristal, mas ainda falta o monstro que não está aqui. Talvez ela venha na box, ou talvez essas cartas venham na box, né? Porque o Wind Witch vai ser um ponto relevante, uma engine relevante para muitos decks acessarem o Asas de Cristal, né? E tem aqui também mais suporte para bestalada, que é Wing Rectal, né? Se você controla dois monstros bestalada com um nome diferente, você pode pagar 600 de vida, comprar duas cartas, simplesmente isso, então, muito, muito boa carta também para a deck de bestalada. Muitos suportes chegando, o Wind Witch promete também. Se vier a de nível 1, a engine está completa e você vai poder fazer Asas de Cristal no Mago Negro, por exemplo, que era uma jogada clássica que existia, né? Então é isso aí, galera, essas são as próximas cartas aí chegando no jogo. Tem aqui as skills também, né? Que vão dar suporte para bestalada, para o Lirilusk, e Lirilusk está chegando também, também aí no Duel Links, né? Temos muito suporte aqui, a Wind Witch aqui que a gente precisa é aqui a Blizzard Bell. Vamos ver se ela vai vir mesmo. Depois a gente vai comentar todas essas skills aqui, né? Hoje foi para falar das cartas, num próximo vídeo a gente fala sobre as skills que estão chegando aí no jogo. Mas vamos ter o Wind Witch e Lirilusk em breve no jogo. Será que vão vir as duas menininhas junto? As duas contrapartes lá juntas? Vai ser interessante, né? Além disso, teremos novas skills aqui que facilitam a invocação do Mago Negro e do Nudeck de Gaia, né? Então é um Mago Negro no Nudeck de Gaia para você fazer a fusão aqui. Vai ser facilitada pela skill que vai ser bem interessante. Muita skill chegando. Vamos ter Time Chief também, né? Muitas novidades aí. Depois a gente vê essas skills aí. E pelo jeito, o primeiro deck de fusão do Rush Duo vai ser o Cyber Dragon, né? Vamos aguardar para ver como vai ser o futuro. Tem muita novidade boa chegando. E agora eu quero saber de você o que você achou. Qual deck aqui você mais hypou. Depois a gente vai ver a skill e vai ver qual deck tem mais potencial competitivo. Hoje aqui foi só para mostrar os cards. Comenta aí o que você achou. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei. Compartilha com seus amigos e grupos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Divirta-se nos duelos.